Esses pacotinhos aqui da Nestlé, gente, eles são tão pequenininhos, assim, o preço deles é barato, ó, mas vem com quase nada A aveia, deixa eu ver, não, filha mãe vai pegar da grande mesmo Farinha de trigo eu preciso levar uma, porque eu já gastei um pacote O preço dos lustramóveis aqui, gente, tá muito bom, eu vou levar um, olha só, esse daqui da marca Peroba, tá R$10,90 O preço dos lustramóveis aqui, gente, tá R$10,90 O preço dos lustramóveis aqui, gente, tá R$10,90 Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Estou aqui no Açaí, nosso lugar predileto, gente, eu amo vir aqui nesse mercado, tem bastante opções Estou precisando de algumas coisinhas lá pra casa, eu vou aproveitar e eu vou comprar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, se embora que mais um vídeo junto comigo, se inscreva aqui no nosso canal, comenta, compartilha Tô aqui com a família numa tarde de domingo, uma tarde bem chuvosa, né amor? Fala oi pro pessoal aqui, ó Oi! O Belinha, o Lipinho tá ali, ó, com... ele fala que ele tá com um ursinho, gente, que a roupinha dele é um ursinho E aí eu vou vlogar aqui pra vocês no mercado, vou compartilhar com vocês, preciso pegar algumas coisas que tá faltando lá em casa E aí eu falei, ó, vou vlogar aqui com as meninas Então é isso, gente, bora lá que eu tô aqui no Açaí, vou fazer um tourzinho aqui pra você Vou pegar uma coquinha, gente, e ela tá saindo R$8,49 Dois O marido vai pegar dois pacotes de arroz, gente, dessa marca aqui, Solito E tá saindo R$27 e pouquinho, é o mais em conta Vou pegar aqui, meninas, açúcar demerara ou açúcar cristal, mas eu não tô achando de que linha, assim, sabe? Acho que tá ali na frente Aqui tem esse, o demerara, da Nativ, tá saindo R$6,10 Deixa eu ver se tá ali na frente Ah, tá ali na frente Aqui, ó Bora, vamos pegar um desse aqui, ó Olha, pessoal, confere pra mim se não tá rasgado Não, a gente não tem sorte, gente Enfim, você pega, mesmo que a gente olhe, assim, parece que no meio da compra ele vai rasgando Agora eu vou pra esses corredores de cá, meninas Que eu vou pegar algumas coisas que tá faltando lá pra casa Ai, tem corredor que tá fechado hoje, ó Vamos pra cá Vamos aqui juntos Preciso pegar saco de lixo, meninas Lá pra casa que acabou Meninas, a gente tá pegando aqui suquinho Aí esse aqui da Capo Tá saindo R$2,29 Aí a gente pegou alguns pra Isabela de maçã E agora o Lipim tá pegando de morango Pronto, Lipo Põe lá Ah, tem? Põe lá Isso Tá ótimo, filha Tô nesse corredor aqui agora, gente Vou dar uma olhadinha aí Veneno O Raider tá em promoção Esse Baigon aqui, será que é bom, amor? Tá R$10,90 Baigon, sim Baigon, Raider O SBP, olha a diferença do SBP pra ele, hein? O SBP tá R$16,00 Esses dias entrou uma baratinha lá em casa Tava quase... Né, amor? Lembra? Acho que eu vou pegar isso aqui, vida, ó Ah, não vou pegar isso aqui, ó Que tá R$10,00 aqui, ó Tô Eu preciso pegar também esponja Amor, faz, por favor Pega pra mim aquela laranjinha lá Tá quanto? É, a gente vai precisar de uma dessa Que a minha acabou Essa aí não precisa, vida A mamãe não usa essa O preço do Lustramóveis aqui, gente Tá muito bom Eu vou levar um, olha só Esse daqui da marca Peroba Tá R$10,90 Tá num preço muito bom Ó Olha o tamanho disso aqui 500ml por esse preço aqui Tá ótimo Porque, ó, pra vocês verem O Poliflor e o Destaque Aqui o Destaque tá R$8,99 Vem 200ml E o Poliflor tá R$20,90 Nossa, tá caro o Poliflor, né? Amentou muito Ó, esse aqui tá num bom preço Vou pegar aqui detergente Eu vou pegar esse aqui da Minuano Vou pegar dois Tá R$2,09 Tá aqui no cantinho Tem aqui sapole também Ela não precisa, filho Mamãe tem Nossa, sapole faz tempo que a gente não via Lá no tenda, tava em falta E agora esse aqui Ele é em... Como se fosse... Ele é cremoso, né? Igual o Sif Esse daqui tá saindo R$9,49 E o Sif Tá R$15,45 Aqui R$15,49 Aqui tá bem mais caro Tá R$15,49 Meu Deus do céu Fala bastante dessa pasta aqui Que é boa, né? Nunca comprei, gente Vocês usam? Tá R$5,29 Ela, ó Pasta rosa R$5,29 o precinho Vou levar esse produtinho aqui, gente Que ele é muito bom Ele tá saindo R$7,99 Aí eu vou levar um desse daqui Ele é maravilhoso aqui, gente Ele limpa super bem Tanto o banheiro quanto a cozinha Sempre tô falando dele pra vocês, né? Eu prefiro ele, gente Ah, deixa eu mostrar pra vocês O que eu não tô gostando mais É esse aqui, ó O Flash Lemon Ele foi muito bom, gente Mas ele, lá no meu piso Como é branco Ele deixa muito resíduo, sabe? E esse aqui já não Esse aqui ele é muito bom Aí prontinho De produto de limpeza Agora só precisa pegar sabão Sabonete eu vou pegar Da Palma Olive Esse aqui, ó Nossa, esse aqui é bem cheirosinho Não, filha Essa é a mãe, não compra, não Eu vou... Esse daqui, amarelinho Acho que ele é novidade Será que é a mesma coisa desse? É Vou levar dois desse daqui Vou pegar a Francis Vou pegar dois desse daqui Tô levando dois na mão e um na outra Vou colocar pra cá Marido que tá organizando o carrinho hoje Pasta de dente Eu quero pegar da Colgate Eu vou pegar essa daqui Tá saindo R$3,79 Ah, vou pegar duas dessa daqui Nossa, eu gosto muito dessa, gente Que é essa daqui, ó Ela tá R$8,29 Mas a gente enjoou Né, amor? Enjoou Vou pegar essa daqui Pra diferenciar Porque eu não aguento mais Aquela ali, gente Vou olhar papel higiênico Deixa eu ver aqui Essa marca familiar é muito boa Esse aqui com 12 unidades Tá R$15,50 Deixa eu ver Primavera Até que... Ah, a filha tá bonita Ah, tá bem escura Eu gosto do Max O Max hoje tá R$14,90 Amor, o Max tá no preço bom Amor, pega lá do fundo Faz favor, amor Tá no preço muito bom Já tem etiquetinha amarela aqui A fralda do Felipe também Tá em etiquetinha amarela Tá R$34,90 A gente precisa achar A numeração dele Qual que a gente... Será que tá por aqui, vida? Será que tá lá atrás? Gente, a fralda do Felipe Não tinha ali Então a gente vai pegar depois Quando a gente for... Precisar mesmo Aí eu vou pegar aqui um sal Aqui tem essa marca Dessa pipoca Gente, que sabor Ela é muito boa Deixa eu ver aqui Essa marca premium R$4,29 Vou levar duas Farinha de trigo Eu preciso levar uma Porque eu já gastei um pacote Eu quero levar mais em conta Pra me fazer pão Será que essa marca aqui é boa? Essa aqui, ó Tá R$2,99 A Globo Ah, tem a Globo aqui hoje, gente Tá R$2,59 Vou levar uma Só pra experimentar também Porque é uma marca Que eu vejo pessoas falando Que ela é boa E ela é o melhor preço R$2,59 A mais baratinha, vida Vê se ela é boa Fazer pão com ela Oi, filho Você gostei? É igual a da mamãe, né? Isso aqui lá em casa A Isabela tá comendo bastante É milho, gente Aí eu vou levar Esse aqui da predileta Que tá Em promoção Quero fazer um bolo Marido, faz um bolo Pra nós essa semana Marido, faz um bolo De milho tão bom Aí eu vou levar duas Que a Isabela tá comendo agora Todo dia, né amor? Tá gostando de milho Eu vou levar um extrato, gente Pra eu fazer sopa Marido falou que Ele tá com vontade De comer sopa E esses dias Parece que ele vai começar A ficar frio, né amor? É Aproveitar pra fazer, né? Você gostou Eu gosto É mais tempo de frio ainda Tá meio chovendo agora É Aí eu vou fazer uma sopinha Só preciso Agora eu vou pegar ali Eu acho que o pomarolo Que macarrão lá em casa, gente Eu tenho Mas eu não tenho molho Aí deixa eu ver aqui O preço da marca Que aqui não tem Aquela marca da Akinor Sabe? Que eu falo pra vocês Aí eu vou levar isso aqui Da pomarola tradicional Vou levar dois Tá saindo Dois e sessenta e nove Só dois pra gente Tá ótimo Tô precisando De creme de leite Lá em casa Aí eu tô vendo Isso aqui Que é o levíssimo Que Dez por cento de gordura Mas ele não é bom Pra fazer brigadeiro Porque ele tem baixo teor de gordura Ele é bom pra fazer receita Mas pra fazer brigadeiro Não é bom E aqui É o da Mococa Ele tá saindo três e cinco Eu vou levar três Pra fazer É... Receita Então filhinho Põe lá pra mãe Não, Lipinho Sobe não, meu amor Eu subi Não sobe não, filho Eu subi Aí o leite condensado Tem aqui o da Piracanjuba Cinco e oitenta e cinco Deixa eu ver o Italac Nossa, o Italac Tá mais caro O Italac Tá seis e cinco Vamos levar o Piracanjuba, né Marajuara Cinco e sessenta e cinco Ah, vou levar o Piracanjuba Mãe, pega pra mim Três Aí eu pego aqui, Vida Vou deixar Essa aqui tá bem, amor Oi, filho Põe aqui pra mim Eu gosto Você não gosta? Eu gosto A Isabela gosta O Felipe não gosta Vem aqui, filha Tá, amor Tá, Felipe Obrigada O produto de café Cada vez que você vem Tá mais caro, né Porque eu não lembro Que tava tão caro assim Às vezes a gente não precisa não, filha Deixa eu ver aqui, ó O... Zero três Não tem nem o preço aqui Ah, eu vou levar um... Que a gente usa bastante lá em casa Então, ó Põe ali pra mãe, por favor Vou pegar aveia Deixa eu ver Não, filha, mãe Vai pegar da grande mesmo É Aquela embalagem de 550 gramas Ô, pai Amor Pega pra mim fazendo favor, ó Aveia A grande Vou pegar da grande mesmo Pra gente poder fazer receita Pega flocos finos Ah, não Essa aí Aqueles floquinhos aqui Os flocos são maiores Pode pegar essa daí É Deixa eu fazer receita Fazer mingau Nossa, muito bom Ó, o mucilão que a gente comprou Aquela vez Tá lá em casa ainda A Isabela não comeu Né, Isabela? É Você esqueceu Agora vamos ver café Gente, tem um pessoal Que tá fazendo tanta propaganda De café gourmet Você fala assim Meu Deus, quero levar Mas tá caro Ó Café gourmet aqui Só vocês terem ideia Esse aqui da marca Lore R$17,99 Aí café pilão expresso R$79,00, gente Nossa, amor Olha esse aqui Esse aqui é novo Caríssimo Esse café não, filha Já é antigo Já É que você tá reparando Na embalagem agora Café aqui, ó O brasileiro Tá R$17,99 E eu não tenho nada De café lá em casa, gente Tem que comprar pelo menos dois Que a gente consome bastante café lá em casa Três Corações R$22,89 Meu Deus do céu Eu tô observando Que tudo que é da marca Três Corações Tá caro, gente Vocês também estão observando? Porque eu observo Assim Dessa marca aqui Tá ficando tudo muito caro Pelé tá R$19,00 Caboclo R$17,99 Vamos ver o pilão O pilão tá R$21,99 Nossa, gente O meu preferido é o Melita Nossa, o Melita também tá caro Eu vou levar o Melita E vou intercalar com o outro ali, gente Mas em conta, ó R$22,49 Nossa, ele tá muito caro Meu Deus do céu Com o amor Vou pegar o outro ali Nossa, como o café aumentou Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou levar esse brasileiro Mas acho que eu vou levar o tradicional Será que ele é bom? Antes tinha dessa marca aqui Ah, não É Três Corações também Nossa, R$20,00 a marca forte Era o mais em conta Ai, qual que eu levo? É, tô em dúvida qual que a mãe leva É, porque eu não queria café extra forte Ai, gente, eu vou pegar um de cada ali Aqui, ó Peguei Ah, pegou? Obrigado, filha Obrigado Ah, gente, levei um de cada Um Melita e um Três Corações Rodei, rodei E fiquei nos mesmos, vida Aí é porque Pelo menos esses aqui são Não é tão forte Olha, a cor combina A cor combina, filha E é da mesma empresa Melita, Melita Dei aqui no preço dos cafés, gente Só que o que acontece Aqui, ó Extra forte A maioria é extra forte, tá vendo? Eu não tomo café extra forte Lá em casa, mas eu também não gosto de café extra forte Ai, tem esse aqui, sabor da fazenda Esse aqui é gostoso, mas não tem o preço Se não tem o preço, é o que, Bela? De graça, né? Vamos ver se tem na maquininha É Melita Vou ver se tem na maquininha o preço desse aqui Depois eu falo pra vocês Porque esse aqui também, ele é gostoso A corredor aqui dos biscoitos, gente Deixa eu ver aqui Biscoitinho que as crianças gostam A Isabela gosta desses mini Oreo Aqui, Bela Ainda tem uma em casa? Tem? Não, só tem um Vocês comeram ontem? Mas você tem que ver, filha Que pode ter em casa Mas não tem pra lancheira da semana Abre aqui pra mãe, por favor Pega mais um pra mamãe Mais dois? Mais um Ah, mas tem que pegar outro E eu vou pegar minha bolacha Que tem Geralmente a gente compra lá na Americanas E essa bolacha aqui é R$5,35 Pronto, obrigada Essa aí você não come, Bé É pra você Ah, mas a mãe também não come Dá aqui pra mamãe guardar, por favor Põe lá onde você achou Vou levar a preferida do Felipe Que é essa daqui Olha ali Os pacotinhos aqui da Nestlé Gente, eles são tão pequenininhos Assim, o preço deles é barato Mas vem quase nada Vem o quê? Uns quatro biscoitos aqui dentro Aí pelo valor não compensa, né? Eu peguei uma bolacha dessa Mas tá tortuguita Você nem comeu Papai, o que comeu pra você? Eu não gosto Não gostou, né? Olha, deixa eu ver aqui Nossa, aumentou essa bolacha aqui Viu, gente? Em casa eu ainda tenho dela Tem mais uma lá em casa, né amor? Nossa, a bolacha aqui aumentou Essa aqui foi o que o Felipe Tá comendo Ele tá gostando Mas olha só Aumentou também de novo E você e o cara Ah, esse biscoitinho aqui Ele é gostoso Hoje é o Jussara Que tá em promoção, meninas Tá R$4,98 a caixa Bom, né? Pegar uma promoçãozinha Pro meio do leite, né? O marido falou Vamos colocar ali a caixa do leite Que você daqui a pouco Comece a colocar as coisas E não cabe, né amor? É que é ruim pra colocar a caixa depois Tô aqui com o Lipinho Gente, o marido tá lá no açougue Até assustado Que o menino tá chorando Dá a mão pra mãe E a gente tá vendo sabão, gente Sabão líquido Tem bastante opções aqui E aí tem esse daqui da Ares Não conheço Ele tá em promoção, ó R$5,29 Aí eu tô olhando aqui, gente Nossa Você fica perdida Nesse corredor aqui De sabão no açaí, viu? Olha só O tamanho Eu tô olhando esse daqui, gente Porque, ó Ele tá num bom preço São 5 litros Desse imão biju Que ele é bem cheiroso Por R$19,50 Não, filho Coloca aí, não Senão vai cair Tá? Ele tá num bom preço mesmo Aí o pequeno, ó Pra vocês terem ideia Ele tem 1 litro e 700 Por R$7,99 E esse lilás aqui Ele é bem cheirosinho Eu comprei um de Um de Um casa Eu não lembro qual foi a marca Que eu comprei Acho que foi Minuano Ele é bem cheiroso também Aí o Urca Também tá num bom preço Tá R$11,30 Tá num ótimo preço E o Baby Soft Esse roxinho Tá R$15,90 Até mais barato ainda O Downy aqui Hoje ele não tá em promoção Tá R$59,90 Esse aqui de 5 litros E tem promoção Do Refill Do Comfort Tá R$14,90 Esse Refill aqui Ele é de quantos litros? Ele rende até 4 litros Esse daqui Do Comfort Agora O Downy De 1,5 litro Que rende até 6 litros Tá R$33,50 Enfetante pra banheiro O IP Tá R$22,50 Tá num bom preço Porque são 5 litros E sabão Também tá em promoção Meninas Tá R$14,99 Da Tixan IP Ah, eu gosto bastante Da Tixan E tem o Brilhante Também tá em promoção Hoje O Brilhante Tá R$14,90 Eu vou pegar a Tixan Porque eu gosto Bastante do Tixan Em casa Ainda tem o restinho Do Omo E esse é o que Ele limpou bem As roupas Eu preciso pegar Sabe o que? Vou até dar uma olhadinha Ali junto com vocês Agora Aqueles branqueadores De roupa Tem umas cabelitas Lá em casa Também amarelinha Sabe? Deixa eu ver se é aqui Que tem Ah não Acho que é lá pra trás Ah, tem aqui Tem do Vênish Tá R$17,90 Do Vênish Esse aqui é o Refil Esse Refil R$17,90 Com 1 litro e 200 Será que ele é bom? O em pó Tá R$47,50 Margarina Meninas Vou pegar Mais em conta Aqui Deixa eu ver Que é pra fazer Sem sal Eu quero com sal Vou pegar essa aqui Da Vigor Que eu quero pra fazer Ah, faz um brigadeirinho Aí usa ela Sabe? A quali aqui Tá R$7,25 Esse aqui é manteiga Né? Manteiga 500 gramas R$18,20 Nossa, tá caro Né? A quali Grandona R$11,00 A Vigor Nossa, pera Se for analisar Começa mais a levar Uma grande Porque é uma pequena Essa aqui é R$6,00 e pouco Eu vou levar Uma grande Gente Mas eu preciso De uma com sal É a maioria Aqui Ah, tá Com sal Vou levar Uma dessa aqui Gente Marido gostou Do requeijão Esse aqui Né amor Não, acho que não é desse É o light É esse É esse vida Não tem pote grande Isso aqui não amor Troca a marca amor Pra não enjoar Marido Sempre tá comendo Esse aí É o light Ah, é o light Esse aí é gostoso Né? A Isa gosta de requeijão Vai levar o requeijão Isa? Vai levar o requeijão Amor? Não Não? Margarina Eu ainda tenho Lá em casa Nossa Amor A gente comprou No Samus Club Lembra? Tem uns 3 meses Já, né? Tá rendendo Tá rendendo A manteiga A Isabela Já tá ali Ó Vou pegar O Danone Esse daqui Ó É Papai vai pegar Amor O Bob Esponja Tá em promoção Tá 4,79 Ó Ah, e também? Ah, tá Mãe, eu peguei dois Tá Tá Vai pegar esse? Meu Lipim ficou quieto ali, gente Que ele tá assistindo E como é de tarde, né? Ele tá Como que se fala? Quanto que tá? Ele tá com sono 9,10 9,10 Esse daí E esse daqui Você tomou esse aqui Esses dias, ó Ah, não Peraí Que é 5,65 Pega ali? É, vai ter que levar esse É porque aquele ali, amor É 2 por 5 E Não compensa Isabela Você vai cair, filha Não faz isso não, por favor Danone de chocolate, amor Ele come? Ó Mas tem Danone aqui, ó Danone em casa ainda tem Desse daqui 2,35 2,35 Esse daqui, amor Ó Ai, eu acho Esse daí Da Frutap Aguado Eu acho aguado Eu gosto da Batavo Ó, tá 2,35 Vou pegar alguns desses daqui Meninas Porque ele não é tão aguado E eu falei pra Bonita Não fazer isso Que ela vai acabar caindo Escorregando E ó Continua, né, Isa? Desce, filha Não pode ir não Senão você cai Aquele lá que você pegou de uva, amor Será que Foi esse daqui, filha Que o papai pegou Só tem Ah, tem aqui, ó Mãe, tem de coco Você gostou, Vila? Gostei Lá Esse aqui é mais em conta Mas Tem mais lá atrás, amor? Vitamina Marilava pro serviço Lá onde ele trabalha Não tem nada do lado Então é bom levar, né? Esse daqui É o Será que ele é bom? Também é pedaço de morango Mor Mor, será que esse aqui é bom? Esse pote aqui, ó Ai, tem morango Você come? Ai, eu não como não Por causa desse morango aqui Um pedaço de morango Nossa Ele vai pegar um desse aqui Pro Felipe, gente Que o Pedro gosta Os dois gostam desse aí Lá em casa Vai pegar pros meninos Aí a gente ia pegar Esse daqui, ó Mas, gente De verdade Eu não gosto da textura Do morango, sabe? Eu achei que Quando eu vi aqui Pedaço de morango Até falei assim Hum, será que tem mesmo? Na hora que eu virei assim Que eu vi que tinha Eu já não gosto Porque como o morango É bem industrializado Eu prefiro cortar o morango E colocar o... É... Danone de morango Eu prefiro cortar o morango Que sabe E colocar o Danone Aí eu não gosto assim, não Igual aqui embaixo Tem o coco, né? Um pedaço de coco Com o coco Eu ainda consigo comer Mas com o morango, não O patinho dessa salsicha, gente Que a gente esqueceu de pegar Não, será que ele não tem ali, não? Você falou que... A gente... Não tem, né? Só tem assim, gente Não tem lá no coisa Vou pegar só um Que os meninos gostam, viu? Nossa, em casa os meninos comem Eles comem com pão Aí faz a noite do cachorro quente O marido tá olhando o que, vida? Ah, pega Pega uns quatro, Vi Pra Isa, né? Ela que gosta mais Uns sessenta e cinco Tá baratinho, né? Pegar brócolis aqui também, viu, gente? Que o brócolis aqui eu peguei Deixa eu ver Cinco e noventa e nove Ah, mas tá tão pequenininho Aí eu vou fazer feira amanhã Aí eu pego lá perto de casa Que o brócolis pro meu lá perto de casa Tá maior que esses daqui Porque esses daqui tão mini Bem pequenininhos, gente, ó Tamanho da palma da minha mão Minha mão tá pequenininha Né, amor? Aqueles brócolis ali Tá bem pequenininho O marido tá com vontade De comer uma lasanha Olha logo na boca Pegar uma massa pequena Acho que essa daqui, né, vida? Essa aqui tá quinze Amor, essa daqui, ó Essa aqui acho que é a menor, né? Tá até mais em conta É Fazer só uma pequenininha É, amor? O que eu quero ver aqui, gente Poupa Porque eu peguei lá do Tenda E elas não são boas, sabe? Aí eu vou ver aqui umas Aí eu quero Aqui, ó Fruta Fruta do Norte R$24,90 Olha Fazer geleia Mamãe, tem caju aqui De caju? De caju? Caju Uva Oi, vida É caro aí, né? Aí em casa as meninas Eu e a Bela não gostam Mas o marido come, né? O marido gosta Ele pega sempre É porque lá em casa não cabe Num congelador, gente O marido tá falando daquele potão Deixa eu mostrar pra vocês Tá sendo profeta Ô, Glória Ó, esse aqui de R$60,00 Filha, deixa fechado, por favor Ó, ele tá falando desse aqui, ó De... É R$84,00? Meu Deus do céu R$67,00 Esse potão aqui, ó Em casa De R$3,600,00 Aí ele compra Quando ele quer Aqueles pequenininhos, sabe? Que aí é mais fácil Pra poder Armazenar Lá na geladeira de casa Gente Marido tá lá no mercado Passando as nossas compras Venhamos aqui pro carro Pra ficar mais Quietinho Porque as crianças Tão pegando fogo Mas deixa eu falar Eu encontrei aqui Três seguidores Do canal Na verdade foram quatro Tava Amanda A mãe e a irmã E a Patrícia Nós encontramos as meninas Um beijo Eu vou colocar a fotinha Das meninas aqui do ladinho Pra vocês poderem ver Eu fico tão feliz Quando encontro vocês Aqui no mercado Ou em qualquer lugar Que eu vou Fico muito feliz E vocês Bela, Bela Eu achei linda Vocês me cumprimentando Aqui no mercado Gente Um beijo Obrigado mesmo Então se você me ver Por aqui Ou em qualquer lugar Pode vir falar comigo Viu? Eu fico muito feliz Em conversar com vocês Falar com vocês É uma honra pra mim Ter esse carinho Eu tava falando bastante Com a Patrícia Com a Amanda Com a mãe dela Que é muito gostoso Esse carinho Que a gente recebe De vocês E ter esse contato Igual são seguidores Aqui da minha cidade São pessoas Que me acompanham Aqui da minha região Fiquei muito contente Muito feliz Gente Quando chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou O valor que deu As nossas compras E aí eu vou mostrando Pra vocês O marido acabou de chegar Foi rápido, marido? Foi Foi rapidinho Não, abre aqui Abre por aí E é isso Então a Amanda Tá colocando as compras Lá atrás Foi rapidinho Graças a Deus Tá cheio, gente O mercado hoje Tá bem cheio Mas tá sendo rápido Ali o caixa E aí quando chegar em casa Eu compartilho com vocês Tá bom? Continua aí no vlog Música 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 Vamos lá. 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 mate pra fazer macarrãozinho mesmo, porque eu não tinha nada aqui em casa. Eu tenho macarrão, mas não tinha molho. E eu peguei essa farinha de trigo aqui R$2,55. Gente, eu nunca comprei ela, primeira vez. Aí, o que acontece? Ela é bem baratinha, mas eu não sei se ela é boa, mas a gente vai experimentar. Nem que for fazer panqueca, bolinho de chuva, a gente usa ela. Peguei café. Café tá um absurdo de caro, né? Nossa, gente, eu não sei por que o café tá caro. E aqui eu peguei esse melita aqui, o tradicional. Eu não gosto do café extra forte. Então, aqui em casa, eu só compro o tradicional, que é o mais fraco, sabe? E ultimamente eu tenho feito chafé. Não é nem um café, é um chafé. É um café mais fraquinho, sabe? Mas a gente gosta, sim. E aí, o Três Corações é uma marca também que eu gosto muito. E eu mostrei lá pra vocês, gente. Só tinha café extra forte. Então, aquele sabor da fazenda tava R$22,00 e pouquinho. Aí eu falei, ah, vou pegar esse daqui mesmo. Porque se fosse a diferença pra menor, né? Aí eu pegaria ele. Mas como a diferença tava igual, eu falei, ah, não vou pegar, não. E esse quadro eu peguei também o da melita. Peguei essa farinha aqui de aveia pra gente poder fazer receitinha juntas. E eu já fiz bagunça pra cá, ó. Aí, vindo pra cá, eu peguei esse ride aqui porque eu falei pra vocês, esses dias entrou uma baratinha aqui em casa e fez um estrago aqui, gente. Eu fiquei gritando com medo dela. Eu falei, deixa eu já aproveitar e ficar com um remedinho assim, que é sempre bom a gente ter em casa. Aí aqui, produto de limpeza. Eu não peguei muitas coisas porque eu estou economizando muito na questão do produto de limpeza, gente. Vocês podem anotar aí que eu tô economizando muito com produto de limpeza. Tô comprando bem pouquinho. Compro o que tá precisando mesmo. Igual eu peguei aqui, ó, um lustra móveis. Eu gosto de passar aqui no meu painel. Tem também a labeliche das crianças eu gosto de passar aqui na mesa. essa parte aqui também eu gosto de passar lustra móveis. E de vez em quando um pouquinho no chão. Só um pouquinho. Mas não pode escorregar, né? Se eu passar, muito escorrega. Eu peguei esse aqui. O mais em conto tava R$10,00. Essa marca aqui, Peroba. Esse daqui, gente, eu uso tanto pra limpar o laminado, quanto pra limpar o piso lá da cozinha, que é esse Ajax. Dois de outra gente pra lavar a louça. O Tixampé, que tava em promoção, tava R$15,00. Passa de dente, eu falei pra vocês, né? Tava enjoado daquela outra, da Colgate, né? Aí eu peguei esse daqui pra gente poder... Ai, sai um pouco. Gente, eu enjoei tanto aquela pasta. Aí eu peguei esse daqui pra diferenciar um pouco. E peguei esse sabonete, assim, bem variado, tá vendo, ó? Bem variado, de várias marcas. Esse daqui, ó, eu gostei bastante dele. Sabe por quê, gente? Porque ele dura. Esses outros daqui já não duram tanto. Mas aí eu peguei bem variado. Peguei saco de lixo, esse daqui, ó, de 30 litros. Pra gente poder colocar os nossos lixinhos. Mas esse daqui pra poder lavar a louça, que é o que eu uso sempre. É uma por semana, certinho. Uma por semana que eu uso. Aqui tá coisinha de geladeira, mas esse aqui foi... Esse creme de ricota. É que o marido gosta bastante. Ele é o Light, da marca Presidente. Ele é muito bom. Foi 13 e pouquinho, mas a gente dura um mês certinho. Aqui uma caixa de leite. Dessa aqui da Jussara, que tava em promoção. O papel higiênico da Max, que também tava em promoção. A gente pegou esse aqui. E o ovos que não estava em promoção. Gente, o ovo, ele aumentou, viu? Eu paguei 36,90 e hoje tava 37,90. Então, aumentou um real. Do comecinho do mês pra agora. Então, é isso. Agora eu vou pegar as coisas de geladeira, colocar ali na mesa. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Fui bastante coisas, né? Comprei coisas também, igual o grosso, né? Que é arroz, açúcar. Eu só não comprei feijão, porque o feijão que eu comprei, eu ainda tenho ele ainda um inteiro. Então, pra mim, dá pro mês certinho. Olha, eu ainda tenho. Então, eu não precisei comprar. As coisas que vocês não estão vendo aqui é porque eu ainda tenho. Mas a minha dispensa tava bem vazia já. Essas partes aqui das coisinhas, essas crianças, tava bem vazio também. E é isso. Agora eu vou colocar essas coisas lá na cozinha e vou começar a colocar aqui na mesa as coisas de geladeira pra mostrar pra vocês o que a gente pegou. Olha só, meninas. O marido colocou as coisas de geladeira aqui e eu vou mostrar pra vocês. Porque, ó, querendo ou não, essa é a parte aqui que é a mais cara. Mais de 50% tá aqui, ó. Nessas coisas aqui de carne. E aí, vindo pra cá, eu peguei e troquei, né, porque o potinho desse aqui compensaria mais eu estar pegando um de 1kg do que levar aquela de 500g. Então, nós pegamos essa aqui da marca Vigor. As crianças aqui em casa, as meninas, estão gostando de comer esse da NET aqui. Então, o marido pegou de novo pra eles. Esse daqui. E a Isabela que come esse daqui, gente. Porque ela não gosta desse daqui, ó. De chocolate, ela só come chocolate branco. Então, o marido pegou esse aqui pra ela. Peguei esse daqui, ó. Pra de salsicha, da Perdigão. Que eles gostam de comer com pão e ketchup. E batata palha. E eu esqueci da batata palha. Eles gostam. Esqueci. Mas, vindo pra cá, ó. Peguei essa calabresa aqui da marca Sadia. A lasanha pra gente poder fazer. Nós íamos fazer hoje. Mas, como ficou tarde pro almoço, a gente já comeu alguma coisa no meio da rua. Então, aí, aqui, a gente vai fazer no meio da semana. Aí, na semana eu faço e eu compartilho com vocês, ó. Uma lasanha. Da Nones, pegamos esses aqui, ó. Porque em casa eu ainda tenho alguns. Então, a gente só pegou esses aqui, ó. O marido leva também pro serviço. Eu gosto muito de tomar, gente. Esse daqui, ó. Eu amo tomar esse daqui. As crianças gostam desse daqui, ó. Então, o marido pegou esse aqui no lugar aqui do Bob Esponja. Eles não estavam mais gostando. Porque enjoa também, né? Aí, o marido trocou. Comprou só desse daqui pros meninos. Aí, pegamos nuggets. Esse aqui tava mais em conta do que aquele outro que eu tinha mostrado pra vocês. Então, pegamos esse daqui, ó. Da Aurora. Lá, nossa, aí eu gosto muito porque, assim, gente. Essa parte aqui do queijo e do... Essa parte aqui de frios, né? Lá eu acho que tem um preço bom. Aí, eu peguei esse aqui, ó. Peguei até um pouquinho que vem mais, sabe? Igual aqui, ó. Tem quatrocentas e poucas gramas. Deu vinte e cinco reais. Porque queijo não tá barato, né, gente? Queijo não está barato. Mas é mais barato eu comprar lá do que eu comprar aqui onde eu moro. Porque mercadinho de bairro, você pega cem gramas, dá doze reais. Mas, pelo menos, aqui no meu bairro é caro, né? Região central aqui de Suzana é um pouco mais caro do que bairro, bairro mesmo, né? E aí, eu aproveitei e peguei assim, ó. Que aí, pelo menos, compensa pra semana. E o Felipe e a Isabela, já comentei com vocês no vlog. Eles começaram a comer bastante pão. No café da manhã e no café da tarde. Eu falo bastante, gente, porque eles não comiam nenhum meio direito. Agora eles comem um pão inteiro. Como agora eles estão comendo um pão inteiro, eles gostam de comer com presunto e queijo. E aí, a gente tá comprando pra até... Pra fazer tapioca à noite. Nossa, é muito bom. Eu gosto de fazer tapioca, eu coloco uma fatia, é uma maravilha. Aí, eu peguei esse apresuntado aqui da Alegra. Nunca comprei, gente. É a primeira vez. Mas, tava bem conta. 600 gramas por dez reais. Eu falei, nem que for pra fazer só a lasanha serve, né? Pelo menos, é... Eu tava em conta. O marido pegou lá esses aqui, ó. Nuggets da sadia. Cês viram lá, né? Esses aqui, tava 1,75. Ele pegou. Esse aqui é gostoso. Colocar queijo e molho, né? E fazer meio que a parmediana. Fica gostoso. Pegamos aqui, é... Linguiça... Essa aqui é na brasa. Não sei qual amarga que é essa aqui. Se é sadia, essa aurora, o que que é? Na brasa, o que que é? É perdigão? Aí, ele pegou essa aqui, ó. Perdigão na brasa. É... Pegou assém moído. É... Peito de frango. E aqui, ele pegou o colchão mole pra fazer carne picadinha, sabe, gente? Porque eu comprei assém. Eu vou ser muito sincera. Fazer agora a carne de panela com assém. Nossa, gente. Era muita gordura. Era muito grande. Eu tava jogando mais gordura do que não sei o que. E as crianças não estavam comendo. Porque a carne tava ficando muito cebosa. Aí, eu falei pra ele pegar outra carne pra gente fazer carne em cubo. Porque as crianças gostam de comer carne em cubo. Mas, a carne assim que a gente tava comprando, tava muito ruim pra fazer, né amor? Nossa, muito cebosa, gente. A gente prefiriu pegar assim. Então, aqui foi a parte de geladeira. Que é a parte, querendo ou não, que dá mais caro mesmo na parte da compra. Porque, só pra vocês terem ideia. A carne lá, o açaí hoje, não tava na promoção não, ó. Só que deu 70 reais, ó. Foi 2,1kg de assém. E o frango já deu 67, ó. 67 reais já de frango. E, ó. Essa carne aqui, ó. A carne lá no açaí hoje não tava com bom preço. Essa outra já deu 32. Então, tava bem salgadinho hoje lá o preço das carnes no açaí. Mas, esse daqui, gente, é pra... Aqui, a de carne é esse aqui que eu tenho em casa, né? Com os nuggetszinhos. Então, vai durar o quê? Umas duas semanas no máximo? É a parte de carne que a gente tem. Então, provavelmente vai ter que comprar. Porque eu faço marmita, né? E almoço e janta. Não sei se na casa de vocês. Mas, aqui em casa são três adultos. Então, não dura muito as carnes, né? Mas, amém, glória a Deus. Vou pegar a notinha e mostrar pra vocês o valor que deu as nossas compras. Olha só, amadas. As nossas compras deu no valor de 968 reais e 68 centavos. Tá? Esse foi o valor que deu as nossas compras desse mês. Aí, vocês vão me falar, né? Nossa, Rê, mas você foi no começo do mês, né? Fazer compras, gente. Eu fui no começo do mês. E tive que ir hoje de novo. Então, somando as duas notinhas, a minha compra do mês mesmo deu quase 1.500 reais. Eu senti o quê, gente? Nesse último mês. A gente tá fazendo compra de quinzenas. Vocês já observaram aí. Então, eu tô fazendo duas compras no mês. Tô dividindo um mês pra poder comprar as coisas que a gente tá precisando. Eu não tô comprando coisas a mais. Então, faltam as coisas, a gente vai no mercado e compra. Porém, o que eu senti? Que as coisas estão muito mais caras. A gente traz menos coisa pra casa. E o valor dá mais. Mas é a nossa realidade. É a realidade que nós temos hoje. Nosso poder de barganha hoje, ele tá bem menor do que a gente tinha antigamente, no passado. Ou seja, a inflação nossa tá bem mais alta. Eu não vou falar desses termos aqui. É porque eu estudo isso, mas eu sei que é um termo difícil de ficar falando aqui, né? Mas a inflação, gente, tá muito alta. Ou seja, nosso poder no dinheiro mesmo tá baixo pra gente conseguir trazer as coisas. Faz uma comparação. 100 reais hoje, você consegue trazer muitas coisas pra sua casa? Dá pra fazer compras no mês com 100 reais? Então, hoje em dia, o poder dos 100 reais tá muito, muito baixo, né? A gente consegue trazer pouquíssimas coisas. É igual frutas. Antes, eu ia na água. Eu tenho que fazer compras amanhã de verduras, né? As frutas, gente, a gente antes comprava com uns 50 reais, trazia a feira aí pra uns 15 dias. Hoje, a nossa feira que a gente fazia de 50 tá dando uns 100 reais. E não dura a semana inteira. Dura aí uns 7, 8 dias no máximo, né? Não dura uns 15 dias. Tá durando bem menos. Mas é assim, infelizmente, é a tendência do nosso país. Não tem o que a gente fazer. Não tem pra onde a gente escapar. Mas nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor pela oportunidade. Porque se não fosse Deus colocar o alimento sobre a nossa mesa, nós não teríamos como. Então, realmente, eu falo aqui o tempo todo pra vocês. É um milagre vivido todo mês. Nós vivemos no comecinho da quinzena do mês de outubro. E nós estamos vivendo novamente, mais uma vez. Os sobrinhos estão aqui ajudando o papai. Aqui, ajudando o pai a levar as coisas. E é assim, a turminha vai que vai ajudando. Eu vou finalizando por aqui, nessa tarde de domingo, chuvosa. Eu desejo que Deus venha abençoar a sua dispensa, a tua geladeira. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Que o Senhor venha abençoar a tua casa em nome de Jesus. Se você não conseguiu estar indo no mercado fazer compras no mês, mas conseguiu estar comprando aquelas coisas que você estava precisando, glorifica o nome do Senhor. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu gostaria de encher o carrinho de trazer tudo aquilo que eu tenho vontade de trazer. Mas, a gente tem que ser grato a Deus, a realidade que nós estamos vivendo no momento. Nós temos que ser fiel, porque se a gente não for fiel no pouco, como que Deus vai nos agraciar no muito? Não é verdade? A palavra de Deus fala isso pra nós. Se você não for grato a Deus, naquilo que Deus te colocou pra você cuidar, sendo pouco ou muito. Vamos falar da palavra que ele fala, né? Se você não for fiel no pouco, como que você vai ser fiel no muito? É uma coisa que a gente tem que pensar. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar indo ao mercado. Vocês viram que a gente não trouxe chocolate nenhum, gente. É uns biscoitinhos pra crianças poderem comer. Não tem salgadinho, não tem nada dessas coisas, né amor? Não. A gente trouxe bem o que... Olha aqui, ó. Bem o que eu estava precisando mesmo, né amor? A gente pega as fieles mais pra casa e pra eles, né? A gente não comprou muita besteira, né? Mais uns biscoitinhos. Mais uns biscoitos mesmo, porque também eles levam pra escola também, né? E ver se ficar comprando coisa na padaria ou no mercadinho aqui, vai ser muito mais caro de ficar fazendo esses lanchinhos, né? E no mercado, a gente já compra e já compensa já, né? Nossa, tá falante, né? Eu gostei de você ficar falante hoje. Hoje a escrita foi... Nós encontramos seguidores hoje lá no mercado, né amor? Nossa, foi bem legal. E aí ele falou, mano... A seguidora do canal foi falar com a gente, foi a Patrícia, né? Foi a Patrícia, né? Ele falou, nossa, eu fiquei com vergonha. Eu botei o marido pra falar também lá no meio do mercado. Gente, hoje foi bem legal. A gente encontrou o seguidor. Foi muito bacana, gente. Gostei bastante. Nossa, quando vocês me verem, podem me cumprimentar. Quando eu vi, Bela, Bela, eu fiquei meio assim, falei, Bela? Aí depois que eu me toquei, falei, nossa, alguém do canal. Ai, eu já fui lá, já fui cumprimentando. Até falei pra mãe da Amanda, né? Me chamar pra tomar café? Eu tô lá, viu? Eu amo um cafezinho. A gente tá lá. E é isso, gente. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu carinho. A gente vai se ver amanhã. No próximo vídeo que eu vou organizar junto com vocês. E a gente tá nessa tarde que chuvosa de domingo, mas a gente tá trabalhando. Pra vocês verem, né? Muita gente tá passeando, curtindo. A gente tá trabalhando. Mas louvando a Deus pela oportunidade. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!